Glória a Deus, só dama da igreja que é a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, quem vem aqui adorar o nosso Deus, eu vim, eu vim buscar o meu Deus porque ele é lindo, ele é cheiroso, ele é poderoso, ele é tudo, não importa o que passou hoje, mas o importante é que nosso Deus ele é fiel em todo o tempo, precisamos ser fiel com ele também, amém igreja? A dupla Adeis e Emanuel, pode subir aqui pro palco por favor? Glória a Deus, aleluia. Rapaz, Senhor igreja, estamos hoje reunidos nesse lugar para adorar o nome do Senhor, porque só ele é digno, só ele merece toda glória, toda honra, toda adoração, agradecemos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo por estarmos aqui, por ter concedido a bênção de estarmos realizando esse projeto, o projeto Abala Região Sul, que tem crescido para a glória do Senhor, um projeto que tem nascido no coração de Deus e tem sido desenvolvido através do pastor Saulo, presidente, o pastor José Pereira, vice-presidente e a bancada diretora, alguns dos irmãos que estão aqui, agradecemos a presença dos pastores, dos cantores e que Deus possa abençoar vocês e que você que veio nesse lugar hoje, dê o seu melhor pra Deus, não vem só assistir não, faça que Deus te veja você nesse lugar, movimenta nesse lugar o teu coração, a tua alma, adore ao Senhor com o teu melhor. Cadê aqueles pentecostais que estavam no começo, ainda tá aí? Glória a Deus, Deus, Deus seja louvado, Deus é fiel por todas as coisas, tudo Deus faz na tua vida, Deus te abençoa, Deus te dá fôlego de vida, Deus te sustenta, então hoje dá o seu melhor pra Ele, dá o melhor que você possa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus, graças a Deus, glória a Deus, Glória a Deus, glória a Deus. Me falaram de um lugar De um lugar muito distante Daqui Me falaram de um lugar Onde o rei dos reis está A reina onde o Todo-Poderoso está Assentado em seu trono Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Santo, santo, eu irei cantar Quando eu passar Nos portões celestiais Com os anjos Glória a Deus Para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando o hino Glória a Deus Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Hoje eu sei que esse lugar Não se pode comparar Comparar Pois riqueza é o que não falta E coroa até teremos Ali Cantaremos Com os anjos Voaremos Voaremos Com o arcajo Onde livre Viveremos E pra sempre Então diremos Santo, santo, eu irei Cantar Quando eu passar Nos portões Celestiais Com os anjos Com os anjos Para sempre Estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando o hino Em adoração Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Aleluia 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 Glória a Deus